Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e Castor com mais um vídeo e hoje vamos aqui para mais um vídeo de chefes aqui no canal. Vocês aí que jogam vários e vários games aí ao longo da vida, a gente depara com alguns personagens que a gente pega certa afeição. A gente gosta desse personagem, às vezes ele mora até no fundo do nosso coração, ou simplesmente é um personagem que às vezes por mais que ele seja um vilão, ele é um vilão cativante, ele é um vilão bom, ele é um vilão que a gente curte demais. E nesses casos acontece que às vezes a gente tem que matar esses vilões, a gente precisa matar alguns inimigos, alguns chefes e nem todo caso é gratificante matar esses chefes. Existem chefes que a gente vai matar com aquele peso no coração, a gente realmente não queria ter feito aquilo, mas felizmente o jogo nos obriga. E vamos falar disso aqui hoje, chefes que odiamos, que eu odeio e que a maioria das pessoas simplesmente não gostam de matar. Então eu selecionei para vocês alguns chefes aqui nessa lista e vamos falar deles aqui. Antes de eu começar o vídeo então, eu só quero pedir o seu like e para você se inscrever aqui embaixo, lá no Instagram, vira e mexe, rola sorteio de alguns games, então segue lá. Vambora para o vídeo aí, chefes que odiamos matar. Bem, o primeiro aqui nessa lista eu vou começar com Resident Evil Code Veronica. E o chef em questão é o Steve Burnside, um personagem que a primeira vista ele é bem estranho, bem estouradinho, eu particularmente não gostei dele tanto, mas depois a gente pega muita afeição com esse personagem e ele por mais que ele seja bem infantil, ele se mostra um cara muito gente boa e um cara muito legal com a Claire. Conforme a gente vai avançando mais no game, ele se torna um personagem cada vez mais próximo, cada vez mais querido, tanto que ele tem até uma espécie de relacionamento meio que amoroso ali com a Claire e tal, só que infelizmente, mais pra frente do jogo, ele se torna infectado e se transforma num bicho totalmente bizonho e bizarro. E infelizmente, a gente tem que escapar disso de alguma forma. Talvez esse aqui seja um pouco mais light porque a gente não mata ele diretamente como a maioria dos chefes aqui nessa lista. E sim, o próprio Steve, pelo amor a Claire, ele decide parar o seu ataque, corta o seu rabo e ele mesmo acaba se matando no final, tendo uma morte bem triste. Ele é um chefe que realmente a gente não queria ver morrer, a gente não queria ver esse final trágico. Esse aqui talvez seja um pouco diferente porque ele não é apenas um chefe, sim, são todos os chefes do game. Eu estou falando de Shadow of the Colossus aqui. O jogo, ele tem o seu foco nas lutas de chefes, que cada vez são chefes mais épicos, com formas diferentes de se lutar. É um dos jogos que mais possui chefes bem elaborados. Só que todos os chefes, os colossus desse game, eles são totalmente inofensivos. Se você chegar a ficar andando perto deles, eles não vão te atacar. Com exceção quando você começa a atacá-los. E aí sim, isso daí faz uma coisa bem triste, porque eles não são seres malvados. E você sim é o pessoal malvado. E você mata esses pobres gigantescos bichinhos aí, mesmo eles não terem te atacado, tendo feito mal nenhum pra você. Então acaba que são chefes que a gente é obrigado a matar, mas que a gente sabe lá no fundo do coração que não está tão certo assim, que não é uma boa escolha fazer isso. Mas a gente tem que fazer pra poder simplesmente terminar o game, não tem escolha. Mas é óbvio que merece estar aqui nessa lista. O próximo aqui temos um do Metal Gear, que é o The Boss. Lá do Metal Gear Solid 3. Ela inicialmente ali, ela tenta matar ali o Naked Snake. E ela é uma mentora dele e quase uma mãe pra aquele personagem. Só que ele acaba vendo, achando que ela é uma vilã. E o seu objetivo é matá-la. Só que chega no final, você enfrenta The Boss. E você descobre que ela tudo parte ali do plano. Ela ser executada, ser morta como uma traidora, embora ela não seja. Mas o objetivo total era ela morrer como uma traidora. E infelizmente você tem que puxar o gatilho. E é uma decisão bem difícil de se fazer. Então The Boss aí do Metal Gear merece estar aqui nessa lista. Um dos chefes que definitivamente a gente não gosta de matar. Agora viajando até Assassin's Creed, especificamente no Black Flag. Temos a The Wallet. Tá, não é no Black Flag, é no Hulk. Mas o personagem em si é construído lá no Black Flag. É um personagem que está sempre ali do nosso lado. Navegando no nosso navio. E que eu peguei um gigantesco afeição por esse personagem. Ele é muito da hora. Ele é um cara super gente boa, gente fina. E inclusive ele é meio que um herói. Porque ele invade diversos lugares. Mas libertando escravos, por exemplo. Ele é um personagem negro. Ele que sente ódio de toda essa escravidão. E ele invade lugares para poder libertar esses escravos. Entretanto no próximo jogo no Assassin's Creed Rogue. Que você joga inclusive com uma pessoa que é contra os assassinos. Você acaba tendo que matar o Adewale. E se você não jogou o Black Flag. Talvez você não sinta essa carga emocional tão gigante ao matá-lo. Mas quem jogou e joga lá no Rogue. Infelizmente você tem que matá-lo. E é uma das mortes ali mais triste no Assassin's Creed para mim. De uns personagens que eu mais gostei. Que muita gente com certeza gosta dele. E definitivamente eu não queria ter matado ele. Infelizmente não temos opção. Temos também o game Undertale. Um dos jogos aí indies muito bem feitos. Que tem uma fanbase simplesmente bizarramente gigante. E temos diversos personagens super marcantes nesse game. E claro, acho que eu poderia colocar vários personagens nesse game aqui. De chefes. Que a gente não queria matar simplesmente porque sim. Os NPCs ali são os personagens. São simplesmente maravilhosos. Mas em questão um dos que eu mais gosto. É o Sans. E se você faz a rota genocida do jogo. E que você mata simplesmente tudo que você vê pela frente. Você é obrigado a lutar com o Sans na etapa final. Além de ser uma das boas fights mais difíceis do game. Ou a mais difícil do game no caso. Matar o Sans não é uma coisa muito legal de se fazer. Simplesmente porque ele é um NPC super camarada. Um cara muito... Meio que tenta ser engraçado. Mas muito gente boa. O Sans é um cara que eu peguei a afeição. Bem rápido de começo. Logo do dia assim que você já basicamente encontra esse personagem. E você acaba tendo que matar ele fazendo a rota genocida. Claro que é opcional. Mas ainda assim você dá o ataque final ali. Tirando 9999 de HP dele. Ainda restam aí algumas dúvidas se ele realmente morreu ou não. Porque não conta ali como um contador de morte depois que você mata. Mas existem algumas teorias aí ao redor disso. Mas eu acredito que sim. Ele morre. E infelizmente é uma batalha de doer o coração. Bem eu não posso deixar sem mencionar aqui Dark Souls. Como eu faço na maioria das listas né. Vocês sabem. Mas Dark Souls tem alguns chefes que é bem difícil de você engolir a morte deles né. E o principal que eu poderia falar aqui é o Sith. Um lobo do Artorias. Que a gente é obrigado a matá-lo. Mesmo que ele esteja ali protegendo o túmulo do seu mestre. Não querendo deixar você seguir em frente. Simplesmente pelo fato de você não cometer as mesmas coisas que aconteceu com o seu mestre. E ser totalmente absorvido pela escuridão. Um fiel escudeiro que ficou até o fim de sua vida. Protegendo o túmulo do seu grande amigo e mestre Artorias. É triste demais você ter que batalhar com esse lobinho. Mesmo contra a sua vontade. Ele é totalmente inocente e é um dos poucos chefes ali de Dark Souls. Que não está doido pra te matar por qualquer motivo. Ele simplesmente não gostaria de ter feito aquilo. E a gente tem também a Priscilla junto. Que muita gente gosta dela e ela é muito fofinha. Ela também diferente do Sith né. É opcional mas ela é uma personagem muito carinhosa. E que ela manda você simplesmente embora. Você não precisa fazer nada. Você não precisa lutar com ela. Mas se você atacá-la você tem que lutar. Muita gente condena quem fica matando a Priscilla. Pelos fãs de Dark Souls. Odeiam ver as pessoas matarem essa pobre garotinha. Temos também God of War. Mais especificamente Kalisto. A mãe de Kratos. Durante toda a história de Kratos ali. E do fato do sequestro do seu irmão Deimos ali. De ser levado lá pro inferno. Para ser torturado. Kratos quando adulto já encontra a sua mãe. Só que tinha sido lançado uma maldição sobre ela. Pelo próprio Zeus. E Zeus falava que se ela contasse que Kratos é filho de Zeus. Ela seria amaldiçoada. Essa maldição seria ativa. E ela se transformaria numa fera terrível. E de fato acontece. Ela desiste da sua vida. Pra contar pro Kratos que ele é filho de Zeus. E assim. Ela se transforma num monstro. Ataca Kratos. E infelizmente você é obrigado. A matar a sua própria mãe. Embora a full war simplesmente não tem muitas histórias felizes. É tudo muito sangue e destruição. E sua mãe acaba sendo parte disso. E é um chefe que definitivamente. Não é legal de se matar. Um dos vilões mais icônicos dos games. Temos o Coringa. Coringa eu acho o Joker. É um dos vilões favoritos de todo mundo. É o meu vilão favorito de todos os tempos. É simplesmente insano. É simplesmente uma personalidade incrível. E ele está lá no Arkham City. Que é onde dá fim da sua vida. Você luta com ele como chefe final. Infelizmente ele acaba morrendo. Ele acaba falecendo. É um chefe que por mais que a gente odeie ele. Por ele ser muito sádico. É um chefe que a gente acaba tendo carinho também. E vê-lo morrendo não é uma coisa tão legal. De início a gente acha até que é alguma pegadinha. Do jeito que o Joker é. Mas não. De fato o Joker ele morre. Por doideira dele mesmo. De atacar o Batman lá com o Antílator. Antílator cair no chão. Ele simplesmente morre. Naquela praga bizarra. E sim. É uma morte bem triste. E é um chefe que a gente não queria ver morrer. E nem matar. E bem. Essa aqui é a minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário se tem algum chefe aqui. Que eu não comentei a respeito. Pode ficar à vontade. Deixar aí nos comentários. Então eu fico por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. É nóis. E fui.